Ô moçada, bom demais né? Olha lá, o que eu tinha falado da vaca Olha ela lá dentro E o bezerrinho é marronzinho, é vermelhinho Tá deitadinho lá Pariu essa noite Vou ficar meio de longe aqui Pra não estressar ela, não atrapalhar Olha lá, pariu aqui no meio das tecas Tá na sombra, tá de boa O bezerrinho tá tranquilo Quase não dá pra ver ele no chão lá Ele deitou, baixou a cabeça agora Mas tá parida lá Essa vaca aqui é muito brava A outra aparição dela Rapaz do céu, você agava de cavalo 50 metros longe dela, a bicha já vinha no cavalo E ela é de chifre, as pudas Pensa numa vaca brava Mas graças a Deus tá parindo Graças a Deus tá parindo Beleza moçada? Vamos seguir o baile Valeu, todos com Deus aí Forte abraço Música Música É um machinho Bão demais Acabou de levantar o danadinho Foi embora Foi embora Foi embora